O transporte das telhas em aço galvanizado deve ser feito em caminhão adequado e a carga deve ser devidamente coberta com lona impermeável para evitar que as telhas sejam molhadas. Alguns cuidados devem ser tomados de forma a garantir a não ocorrência de marcas, riscos, arranhaduras, torções e amassamentos. Na ocasião do recebimento, a quantidade e os comprimentos deverão ser conferidos. As telhas nunca deverão ser descarregadas sob chuva. É recomendável verificar se estão secas ou molhadas. Caso estejam molhadas, não deverão ser armazenadas de imediato. Enxugue-as uma a uma antes de estocá-las. Quando a descarga for feita manual, usar luvas de proteção. Quando as telhas forem pintadas, não poderão ser arrastadas, pois a pintura pode ser danificada. Quanto ao manuseio, não utilizar corrente ou cabo de aço. Caso necessite levar o material, use cintas adequadas. Não permita que as bordas e a superfície das telhas sejam danificadas. As telhas poderão ser estocadas por um prazo máximo de 30 dias, em local coberto, seco, ventilado, longe de vãos, portas abertas e livres de qualquer poluição. São as recomendações da Hipertelhas para garantir a qualidade do seu produto.